Olá galera ligado no IP gameplay, quem fala com vocês é o DIP, mais uma vez que o Calacom desce jogando com o meu futebol de pulsão mensageiro e a minha escompação do jogo caramba, deu nem puxeiro meu, viagem deu nem puxeiro meu Eita, de novo esse merda? Zona C, segura, o inimigo capturou a zona B Ah, só tão gatando que eu tô jogando com essa arma aqui, se eu tivesse jogando com outra você ia ver Toma Vou jogar pra ganhar Toma Eita Caramba, o cara tava escondido, viu Caramba, toda vez nós só jogamos com o cara, pra se ferrar Ah, depois que o cara moveu Caramba Acho que o cara tá vindo por aqui Ah, caramba, o cara correu Dona C perdida Eita, granadinha de merda, hein Poxa, ninguém dorme na merda do C, mano Caramba, meia hora o lag ali também, ó Oh, sniper, ó Nossa, que viagem A gente Esse aqui vai me ferrar ainda Zona C neutralizada Quase eu saí do mapa até Zona C, segura Ah, não tô me perdendo, meu, esse cara é ruim demais, mano Zona C, segura Eita, ferro, o maluco de novo tá campeonando lá mesmo, que feria aqui Você tem munição pesada Ah, caramba Ixi, pistoleiro Falei, ó Caramba, você já nasce morto, parecendo que eu tô fui isso aqui Olha, tô falando, que viagem Nossa, os caras tem que arrumar uma família, né, meu Que papo por aí, velho Oxi Sem mal, não, esses caras já te matam, meu Esse daí tá dislike, meu Dona C perdida O inimigo capturou a zona C Não é, caramba Mas não tem da vida aqui Não é, não, que viagem Vou dar uma moto por aqui O que é que você sabe que você tem Trouxe, morre aí, ô seu merda Nossa, os caras do especial, hein Zona A perdida Zona C neutralizada Surpreise Zona C, segura O inimigo capturou a zona A Toma Public kill Quero ver o maluco me pegar de última palavra ali, filho Dessa distância Quero ver Falei? Quero ver ele me pegar dali Não é, não é Só me matou porque usou a granada Toda vez eu só jogo com cinco caras, meu Caramba Jesus trouxa Ah, não, até o que tava de última fala Tava indo esse maluquinho, só joga com o cano de mão Ah, deu nem tempo, até a última palavra Munição pesada vindo Munição pesada disponível Caramba, ainda vai dar pra ter um especial agora Caramba, bichona Esse maluquinho vai dar dois tipos de chão da bichona Queria ver se tivesse a última palavra se eu queria fazer isso Aí eu quero ver Eita Tá vendo que eu nem ativei uma especial Caramba, aquele lado ali tá zicado Só restam cinco minutos Caramba, que merda Eu pensei que... Ah, tá Eu não matei Caramba, eu tô vendo várias rajadas Ah, maluquinho virou imortal aí Maluquinho virou imortal Que imortal Ah, eu vi quatro da merda ali, barcando Não, maluquinho virou imortal Não, maluquinho virou imortal Ah, mano, o cara veio despeci Ah, olha aí, os caras só me matam assim mesmo Vocês estão quase perdendo Ah, lógico Os caras só me matam se tiver especial na agenda da rodada Se não me matam nenhum Deixa o cara tá vindo aí Tá, brilha Yash Toma Ah, não sei o cara de bem não, hein Deixa a torta dessa derrota alimentar a sua chama Próximo vídeo eu vou jogar com a minha última palavra Pode deixar Franguei, meu, que é o mensageiro com o Senhor dos Lobos Caramba Ah, mas tem vinte e dois ainda Então, nos vemos na próxima Valeu Falou